Eu queria convidar vocês para assistirem o debate que nós tivemos na Rede Bandeirantes, onde nós pudemos desenvolver algumas ideias, principalmente na política de transporte e como articular a política de moradia e política urbana em São Paulo e a política de educação, que depois desse resultado de Enem, que é a melhor escola regular de São Paulo de ensino médio, que ficou em 2.583, em termos de classificação nacional, mostra que a gente não pode mais aceitar essa política da aprovação continuada, como que é o PSDB e o ex-governador. Nós vamos mudar a educação de São Paulo, essa vai ser a grande prioridade do nosso governo e algumas das ideias, algumas das propostas para desenvolver o transporte, a educação, a qualidade de vida em São Paulo, nós apresentamos no programa da Bande. Venham ver, acho que vocês vão gostar.